Então, com este convênio, nós vamos permitir que haja mais linhas, quer dizer, o pessoal não vai precisar ficar esperando só o municipal, vai poder utilizar o que vier primeiro, vai utilizar o mesmo cartão, e isso são facilidades que vão ajudar, certamente, nesta qualidade que nós queremos oferecer. Afogando a Flores da Cunha, porque nos horários de como a gente chamará de pico, a Flores da Cunha terá sua via, que ela hoje é utilizada pelos ônibus, ou seja, pelo tráfego do ônibus, ela passa a ser exclusiva, então, automaticamente, não morre fluidez, não terá ali veículos, bicicletas, motos, enfim, é exclusivamente dos ônibus, automaticamente o fluxo será mais intenso e diminuirá o fluxo da via Flores da Cunha no âmbito onde terão os veículos.